Será que hoje é o seu dia de sorte? Bolas posicionadas, vamos começar? Valendo! Globo carregado, embaralhando 31 bolas, numeradas de 01 a 31. Pode chamar que a sorte vem. Bola preta, número 17. Preta, 17. Bola verde, número 13. Verde, 13. Bola verde, número 03. Verde, 03. Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. Mais uma bola chegando. Bola cinza, 08. Cinza, 08. Foram sorteados cinco números, faltam dois. Pode chamar que a sorte vem. Bola verde, número 23. Verde, 23. E agora o sétimo e último número do dia de sorte. O prêmio estimado hoje é de 900 mil reais. Bola vermelha, número 01. Vermelha, 01. Vamos conferir? As dezenas sorteadas no dia de sorte foram 17, 13, 03, 21, 08, 23 e 01. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa do dia de sorte realizada, validada por nossas auditoras populares. Agora passaremos ao sorteio do mês da sorte. Fique de olho na sua aposta. Bolas posicionadas. Aí está o globo número 7, no detalhe. Valendo. Globo carregado, embaralhando 12 bolas numeradas de 01 a 12. Sorteio do mês da sorte. Bola branca, número 10. Branca, número 10. E o mês correspondente é outubro. Outubro é o mês da sorte. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. A sorte estava na sua aposta. Lembre-se, logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet. Aí você poderá saber de onde são as apostas vencedoras, se o prêmio está acumulado. É só acessar loterias.caixa.gov.br.